Música Belezinha galera, Sertanejos Tutoriais aí, estamos com o site agora aí, nossa plataforma, ok? Já pensou em estudar acordeon, gaita, sanfona ou teclado no conforto da sua casa? Ou também é lá na palma da mão do celular que tem tudo acesso? Então é isso aí, o site Sertanejos Tutoriais, lá se encontra inúmeros cursos de acordeon, técnicas de acordeon, desde os iniciantes até o avançado, ok? O teclado também, então vários planos de assinatura aí, você tem acesso ilimitado a todo o site com mais de 800 aulas, acessos a vídeos, acessos a livros, playbacks, playbacks para tocar em churrasco aí, modão aí, ok? É isso aí, e também estamos com a nossa loja virtual lá também, eu dei uma passadinha lá, ok? Então é isso aí galera, dá uma acessadinha ao site, aí você vai ver lá que tem um inúmero material aí, bem legal ali de acordeon e teclado, e várias partituras também, para quem quiser dar uma aprimorada nas suas técnicas, no acordeon ou no teclado, ok? É isso aí E aí